É o EJ, e o Leque, eu falei Falei pra ela que hoje é baile de favela Se ela gosta do Mandela, pra ela vir jogar pro pai Tu vai sentar demais, ai, 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 ai Tu vai jogar demais, ai, 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 ai Falei pra ela que hoje é baile de favela Revoada no Mandela, pra ela vir sentar pro pai Tu vai sentar demais, ai, 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 ai Tu vai jogar demais, ai, 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 ai Se envolveu depois da meia-noite, com a tropa do mal No estilo Mandela, um copia fora do normal E as lábadas e rebola, o popo ela joga na revoada Muito louca, ela senta pros malotas E nós bota, bota, bota nela E nós bota, bota, bota nela Bota nela Nós sobe em balão pra tranquilizar Enquanto ela senta e revola E nós bota, bota, bota nela Bota nela Falei pra ela que hoje é baile de favela Se ela gosta do mandrão Pela me jogar pro bar Tu vai sentar demais Ai, 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 ai Tu vai jogar demais Ai, 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 ai Falei pra ela que hoje é baile de favela E voada no mandrão Me senta pro bar Tu vai sentar demais Ai, 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 ai Tu vai jogar demais Ai, 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 ai Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Ai, 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 ai Obrigado.